Olá, Janês, vai te mostrar onde é que fica este lugar É só garrapo, trilho, fica ali no Guarujá Foi o gordo e o anão com uma fome de renguear Subindo a escadaria pra dar uma sentada Negacearam os tamanhos e já escolheram a grandona E foi já que o ano é velho e calistrou na sua fazona Foi calistrando lá pra dentro, depois é cheio, não tem pena Ela fica borbulhando dentro do forno além Depois deu umas bombeadas e foi tirando pra fora Toda quentinha, cremosinha, do jeito que o anão adora Foi me trouxe de vereda e já deu uma pra cá Fizeram troca-troca e ainda levaram pra casa Saiu esfregando bucho e perpisa, nunca faz Se tu não quer deslocar, eles entregam na tua boia Nossa senhora, homem do céu!